Vamos conhecer o painel traseiro do sistema 3.8, então. Nós temos aqui o botão de controle do DSP, de funções do DSP e de volume. Nós temos aqui do lado um conector USB para você plugar um pendrive ou um HD externo, algum tipo de dispositivo para tocar mídias. Nós temos o painelzinho de controle das funções do player, então a gente tem play, avanço, retrocesso de faixas. Aqui do lado nós temos um conector DSP micro USB, que é só para acessar o DSP, isso é uma função de fábrica, então não é para uso de usuário. Nós temos os controles de volume, com ganho para linha e microfone, com conectores combo, XLR e P10 balanceados e uma saída mix out para compartilhar seus sinais. Também temos entradas RCA para o canal 2, então o canal 2 tem tanto o conector combo quanto o RCA. Aqui nós temos o sistema de ventilação forçada para o amplificador, o botão de liga-desliga e o conector de força. Vamos ver detalhadamente a parte do DSP. Esse botão a gente controla os volumes, você pode girar para a esquerda e direita para ter os controles de ganho. Nós temos ajustes de volume até mais 10 dB. Pressionando o botão a gente entra no menu de configurações, então a gente tem o modo, que é a primeira opção, e aqui nós temos music, live, speech e club. Cada um desses modos leva em conta uma utilização, então as equalizações mudam, os parâmetros de processamento também alteram conforme o modo que você escolhe. Nós temos music, que é a nossa proposta para você ouvir a caixa com regulagem otimizada. Club, com reforço de graves e um pouco de extremos agudos, para justamente aquele gosto do DJ que gosta de um pouco mais de grave. O modo live é para quem faz um som ao vivo, sugestão normalmente para músicos e tal, porque tem um pouquinho mais de reforço nos graves, para dar um pouco mais de peso. E o modo speech é para você plugar um microfone direto na caixa e sair falando em uma palestra, por exemplo. Então nesse modo tem um corte bem forte de graves, privilegiando só as frequências mais voltadas para a fala. Opção de equalização, nós temos duas vias, graves e agudos, ajustáveis em mais e menos 12 dB em passos de 1 dB. Posição, você ajusta conforme posicionamento das caixas em relação ao ambiente, se está próximo de cantos, próximo da parede ou simplesmente no piso. A parte de subwoofer não está disponível nesse sistema, ele não tem acesso, não tem controle. E depois nós temos o setup, onde a gente tem o ajuste de contraste da tela, para conforme a posição que você está vendo o display, você altera esse valor e melhora a visualização. Botão de save, você utiliza para salvar os ajustes que você fez na caixa, como por exemplo, os ganhos. Vamos supor, você colocou o volume em mais 5 dB, para a caixa ligar sempre em mais 5 dB e alterou alguma coisa da equalização. Se você quiser que a caixa sempre ligue dessa forma, você vem aqui no menu de save, pressiona o botão, mantém pressionado por 6 segundos e solta. Exit é para sair, voltar para a página anterior, exit de novo, volta para o menu principal, aonde a gente tem o nível de volume ajustado e os medidores de ganho do canal 1 e 2. Exit é para sair, voltar para o menu principal, a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível ajustado e a gente tem o nível de volume ajustado e a gente tem o nível ajustado e a gente tem